Boa tarde, pessoal, para acompanhar a Arca da Fé. Esse é mais um cãozinho que se encontra em um estado de bastante desigualdade e também com o ligador. Ele usou o sofá do ocular, nós estamos suspeitando que ele esteja com um malqueno, fará o vídeo de jane e entrará com o tratamento. Pedimos a colaboração de todos, que entrem em contato com a página, quem se sensibilizar e quiser contribuir para mais um tratamento, provavelmente ele é desigualdade na área da oftalmologia. Então, aqueles que se sensibilizar e quiser contribuir, agradecemos desde o início.